16 a 14, Brasil na frente Vale o ouro Aí o saque do Chupita, do Lipe Pancada no saque viagem, olha a dificuldade pro Bell Leon Mas aí vai brilhando também O levantador cubano É, como dá pra perceber agora Wallace, ele tentou pegar o corredor do Leon E ele inteligentemente entrou no meio do bloqueio brasileiro E claro, brilha também o Leon Sabe jogar também, né? E como joga, Hernandes direto na rede, ponto do Brasil Vai sendo mantida a diferença de dois pontos Do jeito que tá, tá muito bom É só ir trocando bolas, side-out pra cá Side-out pra lá E o Brasil fecha Gustavo Pelo meio perdomo, amorteceu no bloqueio do Eder Do fundo Lipe Ponto do Brasil, abrimos três Momento importante 18 a 15 Brasil 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 muito bem agora Não tá desperdiçando contra-ataque Porque isso é muito importante no jogo contra Cuba Quando surge contra-ataque Tem que fazer como a equipe brasileira está fazendo Aí o Gustavo, que tinha se aposentado da seleção Está de volta Saca forte, saca direto pra fora Ponto cubano 18 a 16 É o momento da definição do sete Brasil com a possibilidade de fazer dois sets a um no jogo E já decidir no quarto sete a medalha de ouro Leon Pancada, Mário Júnior inteiro na bola Wallace Souza, bota no chão mais uma Sai com sorriso bonito Sabe que o Brasil tá bem na parada Wallace Martins entra Sai o Bruninho Sai o Wallace Souza Entra Murilo Inversão 5-1 E essa jogada foi Uma jogada mais curta na saída Pra pegar o bloqueio de Cuba Disprevenido Wallace Martins, você viu no detalhe Um dos destaques da seleção Nesse pan Um dos destaques do SESI Na conquista do Campeonato Brasileiro 2011 Vai crescer a rede com seus 2 metros e 4 19 a 16 Wallace tenta pegar Mário Júnior Que defesa Wallace Martins Fez o certo Não encarou o bloqueio duplo Faz o 20º ponto brasileiro Foi na manha o Wallace Martins E o técnico Samuels de Cuba Para o jogo com 20 a 16 Tinha mesmo que parar Brasil bem na parada Pra fechar o sete, Maurício Equipe muito bem agora Principalmente nesse contra-ataque Uma grande defesa do Mário Júnior Uma grande levantada também do Felipe E Wallace percebendo que estava com um bloqueio duplo em cima dele Não enfrentou Fez uma largada Explorando o bloqueio de Cuba A partir da próxima segunda Seus programas favoritos estão de volta aqui na Record Show do Tom CSI Investigação Criminal Legendários Os filmaços da Supertela E ainda a estreia da nova temporada de O Aprendiz A programação da Record Vem com tudo Nove pontos de ataque Um de bloqueio Um de saque Onze pontos de leap no jogo Aí vem Cuba Aí Hernandes Invasão pelo alto Invasão na verdade Da linha dos três metros Ele estava atrás No rodízio Pisou na linha dos três metros Invadiu Ponto brasileiro de graça 21 a 16 Cinco pontos A maior vantagem do sete Leão na mão do Ierrisuelo Hernandes Aí usa o bloqueio brasileiro Ponto de Cuba Para mostrar que Cuba Ainda vive Nesse terceiro sete Entra Dias E o Andri Carmenatti Dias Experiente O mais experiente do time 26 anos Tira o peso da bola Saca no leap 21 a 17 Pelo meio ataque do Eder É ponto do Brasil Faltam três Para fechar o sete Isso Se a gente conseguir Trocar a bola Com Cuba Até o final A gente fecha Esse sete Com certeza Eu acho que a concentração Agora no passe É fundamental Para que chegue Essa bola Nas mãos Do levantador Thiago Alves Sempre saca bem Enche a mão Sacou bem demais Veio de graça Lipe empurrou Cobertura de mesa Contra-ataque Pelo Bloqueio brasileiro Cresceu Gutierrez levanta Pelo de novo Bloque Triplo montado Ponto do Brasil Faltam dois 23 a 17 O Eder Muito bem Nesse bloqueio Com a mão Do outro lado Conseguindo fazer Um excelente bloqueio Thiago Alves Passa sempre Bem na posição De saque Mais um bom Aí uma excelente Bola Cubana Mas foi fora Foi fora a bola É ponto brasileiro 24 a 17 Primeiro set point A chance de fazer 2 a 1 Thiago Alves Aí vai direto Na rede Mas cumpriu O papel dele E muito bem Abriu grande vantagem Deixou o Brasil A uma bola De fazer 2 sets a 1 Segundo set point Brasileiro Cuba não pode errar Olha a responsabilidade Para o Ierrezuelo Mário Júnior Na mão Do Murilo O Alassi Martins Acabou 25 a 18 Brasil 2 sets a 1 Próximo set Pode definir o ouro Mário Júnior